Olá, gente! Aqui é o Padre Joãozinho. Eu quero contar uma grande novidade pra você. Esse ano, o nosso Catequistas Brasil 2022 também será online. Isso mesmo, tudo transmitido pela internet. Os participantes poderão interagir por chat, enquete, avaliar as atividades, até criar salas de bate-papo e até mesmo convidar outros catequistas. Poderá assistir aos shows, até participar de gincanas e muito mais. Espere que você verá. E você estará em contato direto com aqueles participantes de corpo, alma e coração lá no evento na Casa da Mãe Aparecida. O que sempre é melhor, mas nem todos podem nesses tempos de pandemia. Nós vamos garantir a qualidade do evento online. A transmissão será feita por uma plataforma especializada em transmissão de congressos ao vivo, com várias salas simultâneas, assim como acontece no evento presencial. Quero te dar uma sugestão. Corra lá, no site da Promocat, do Catequistas Brasil, faça agora sua inscrição para o Catequistas Brasil Online. Porque também ali restam poucas vagas. O Senhor me chamou, aqui estou, sou mensageiro do amor... O Senhor me chamou, aqui estou, sou mensageiro do amor... O Senhor me chamou, aqui estou, sou mensageiro do amor...